E falando em TCE, o RDTV procurou o vice-governador Chico Daltro do PSD para falar sobre o futuro político dele O social-democrata, que é presidente regional do partido nega que possa ocupar uma cadeira na Corte de Contas do Estado Não existe essa possibilidade, não foi colocada para mim Eu não conduzo a minha carreira para os próximos anos passando por Tribunal de Contas O que o senhor pretende para as eleições de 2014? Eu vou definir junto com o meu partido e com a coligação que ele pertencer